Música Nós definitivamente não queríamos dar essa notícia, mas acabamos de ser informados de que morreu hoje aos 93 anos o apresentador Silvio Santos. Silvio Santos começou como camelô, depois ele foi para grandes rádios e na TV ele foi apresentar o programa Silvio Santos em 1963 na TV paulista e ficou lá de 1963 a 1966, quando a TV paulista foi comprada pela Globo para se tornar a TV Globo São Paulo. E do Silvio Santos ele participou com seu programa na Globo de 1966 até 76, quando ele assinou com a TV Tupi. Ele na Tupi ficou de 1976 até o fim da TV Tupi, em 80. Em 80 ele herdou alguns equipamentos da falida Tupi para criar o SBT um ano depois. Em 2001 ele foi homenageado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição do Rio de Janeiro, que contava a história de vida dele. Silvio Santos deixa, além de fãs e colegas do SBT, as filhas Patrícia Bravanel, Silvia Bravanel, Rebeca Bravanel, além de netos. Mais informações traremos a você a qualquer momento. E a TV Brasileira hoje está no outro profundo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto